Bostonarentos, vocês sabem o que significa a OCDE? Sabem? Sabem que ela está em 38 países? Olha o que a OCDE está falando sobre o Ministério Público Federal e sobre um famoso juiz da Lava Jato Que todo o trabalho deles foi tendencioso Ah, mas essa OCDE deve ser comunista, não é possível Deve ser, não é possível Como sempre vocês falam, né? Tudo que joga contra vocês, tudo que prova contra vocês é comunista Leiam, leiam E chupa mais uma vez, Bostonarentos Vocês estão com o inferno na terra, tudo dando errado pra vocês